o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse domínio aqui já está disponível agora com mil cópias galera galera quando eu olhei aqui eu pensei que aquele aquela cabeça daquele estrangeiros lá né aquela série da Netflix eu li aqui ó parece assim olhei e falei é será que é pode ser que se inspiraram né então galera para pegar esse domínio aqui galera é que vai aqui nesse mapa aqui beleza vou tá entrando aqui no mapa e vou tá explicando o que que tem que fazer para tentar obter esse item beleza pessoal então pessoal não está no mapa aqui primeiramente vou tá agradecendo a galera que sempre deixa o like aí no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque like é de graça galera incentivo eu tô aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera que é o seguinte esse mapa que é com um ponto que ganha os itens como que ganha um ponto que é só ficar clicando galera vai clicando e aqui do lado vai mostrar os seus pontos beleza e aqui também galera tem um presente aqui ó você pode estar resgatando conforme vai passando o tempo você ganha pontos também com os pontos galera que você ganha você pode estar comprando o pet aqui também os pet te ajuda a você ganhar ponto mais rápido tá vendo aqui ó tem uns pet que mais você vai tá gastando seus pontos aqui beleza então pessoal é assim a minha tá usando a roupa igual a minha lá ó beleza então galera é assim que vocês vai conseguir os pontos aqui para tá conseguindo o item beleza o item está aqui ó ó está aqui cadê ele aqui ó esse é o item novo que chegou para pegar ele 999k de ponto juntou galera só clicar aqui reivindicar ainda tem outros domínios aqui ó tem cabelo aqui ó então dá para pegar os itens aí se você não pegou mas esse é o novo que acabou de chegar beleza pessoal então é isso que vocês têm que fazer para ver se ela tá ganhando os pontos aqui para tentar adquirir o item beleza pessoal então é isso todos os links vão estar na descrição desse vídeo quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau